Bom dia pessoal, hoje nós estamos aqui embaixo da ponte de Valdo Suruagia Esse aqui é o Joel, está preparando o material dele Minha esposa só veio aqui só para esbilhotar, ver se a gente pesca mesmo Mas se Deus quiser a gente vai pescar E aqui, essa visão aqui, maravilhosa Muito boa, repara para aqui Isso é Maceió, viu? Maceió Olha a ponte Viu gente, daqui a pouco estamos mostrando a nossa pesca, valeu Pessoal, estamos finalizando aqui a pesca Viu? Foi boa, não vou dizer que foi ruim, está ali o vencedor ali, Joel O cara é o cara, eu pegou para pescar Os peixes gostam dele, viu? Olha, estou aqui com o meu, olha, mais um pouquinho, um chamineto Mas o cara, meu irmão, é madeira Joel, puxa aí depois, meu irmão Aqui, olha A renda O peixinho aí, olha, foi bom, não foi ruim não E aí, gente Estamos ficando por aqui Até lá, próxima Agora aqui, olha, o bicho é bom, aqui não cansa não, meu irmão Para não Já estou com fome O terreno aqui é bem dificultoso Cheio de pedra Ali a mulher é com fome, olha Isso mesmo Vamos lá, pessoal É mais O O O O O O O Tchau, tchau.